Você mexeu com o sentimento dessa pessoa que vamos revelar agora. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência online e você mexeu com o sentimento dessa pessoa aqui. Meu amigo e minha amiga, pra vocês, nossa, tem uma energia aqui até mesmo de ilusão, tá? Mexeu muito com o sentimento dessa pessoa a ponto dela estar criando aqui algumas ilusões, tá? Me fala de alguém que tem muito carinho por você e que deseja algo sentimentalmente, mas de alguma forma você não pode oferecer isso pra essa pessoa nesse momento. Literalmente, é aquela... parece clichê, mas o problema não é você, o problema sou eu, entendeu? É como se a pessoa tem tudo, de tudo, meu amigo e minha amiga, que você desejaria, que você queria numa relação, mas não é o seu momento agora. E acaba que essa pessoa cria essa ilusão. E não adianta, se você não se sente preparada, querer insistir em algo. Que aí vem... é pior, porque gera frustrações. Eu vejo aqui você entre a cruz e a espada, assim, com relação ao sentimento dessa pessoa. Porque é uma pessoa incrível, mas você não enxerga nesse momento como uma relação amorosa, tá? Decreta, joga pro universo, a palavra tem poder, decreta. Sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo, porque você tem uma missão muito grande, tá? Você tem um destino muito grandioso, nada é por acaso. Tem algo predastinado a você muito maior, muito, 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 é muito o que tem pra você, tá? Então, escuta a tua intuição, não é a tua. Decreta, eu sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo. Eu sou luz, amor e realização. Eu sou luz, amor e realização. Vem com a gente, letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá. Nós temos um M, J, E, Y, B e C. Nossa, bye bye aqui, né? Bem... Bye bye bye, meu amigo e minha amiga. Aqui está a sua canalização. Não realizamos tiragens pagas e nem individuais, de forma alguma, em nenhuma hipótese. Não realizamos trabalhos. Cuidado com fakes. Se atentem aos links oficiais. Clarividência online.